Salve pessoal, é sempre bom uma homenagem a Mário Lago, porque Mário Lago merece muitas homenagens, todas as homenagens, um homem que tem uma importância muito grande, uma passagem muito forte na história do Brasil, na história cultural, musical, teatral, televisiva, radiofônica e um homem que na política deixou marcada a sua presença, a sua ideia, o seu ideal. Falar de música em Mário Lago, falar de Mário Lago, homenageá-lo através de um festival de música, é muito bom porque a música sempre esteve presente na vida dele. Um festival de jovens talentos, melhor ainda porque Mário Lago sempre valorizou a juventude, a iniciativa, a rebeldia da juventude. E Pedro II sempre morou no coração, o colégio, a instituição Pedro II sempre morou no coração de Mário Lago. Ele teve uma relação muito afetiva, muito querida com Pedro II e foi uma parte importante na formação do caráter de Mário Lago. Por isso, essa homenagem é muito mais do que bem-vinda e necessária, ela é primordial. E só um detalhezinho, Mário Lago não deveria ser Mário Lago só, o nome que estava previsto para ele era Mário de Pádua Jovita Correia do Lago. Quando ele nasceu, ele era um langanhozinho muito comprido, muito magrinho, tanto que meu avô, o maestro Antônio Lago, quando foi registrar a criança, ficou pensando que era muito nome para botar um langanhozinho daquele tamanho e falou para o escrivão, bota só Mário Lago e olhe lá, só Mário Lago fez a história que fez na vida do Brasil. Muito obrigado por essa homenagem, um abraço para todos vocês e sucesso! Um beijão! Mário Lago Lago Mário Lago Mário Lago